DRAGÃO Vamos lá galera, mais um contrato aqui em The Witcher 3, Dragão. DRAGÃO Vamos falar da recompensa. O que você está oferecendo por esse dragão é o que eu costumo ganhar por um neger. Está pedindo coroas demais mestre. Está pedindo coroas demais mestre. Já vi que vai ser pão duro aqui. É muito, mas o dragão é muito também. Que seja, eu aceito. Bruxos não costumam matar dragões, mas eu vou dar uma olhada. Disse algo sobre as vítimas, não é? Dois irmãos, Askel e Nilas, saíram para caçar. Viraram presas. Feridas tão horríveis que meus joelhos falharam quando trouxeram eles de volta. E eu já vi um bocado de ferimentos. Passei por 32 invasões de povos até as montanhas de... História fascinante com certeza, mas eu estou mais interessado nesses ferimentos. Pode descrevê-los? Olhe você mesmo. A família está preparando os garotos para o funeral. Os corpos deles ainda estão em casa, no canto norte da vila. Mas trate os corpos com respeito, como manda a tradição. Ora, ora. Mais um veio ver as vítimas do dragão. Talvez eu devesse começar a cobrar pelo prazer? Talvez. Mas eu não pagaria. Vejo corpos o bastante no meu trabalho. Eu sou um bruxo. Vim por causa do contrato pelo seu dragão. Ah, me desculpe. Eu não sabia. Como... como posso te ajudar? Onde os corpos foram encontrados? Na senda além do rio. Os rapazes, eles gostavam daquele lugar, já que eram crianças. Eles iam lá caçar lebres. Pode não ser fácil pra você, mas eu preciso ver os ferimentos. Pelo menos tu pediu permissão, diferente dos outros. Se isso ajudar a matar o monstro, tudo bem. Como quiser. Isso é tudo por enquanto. Obrigado pela ajuda. Eu prometo vingá-los. Marcas de garras, de mordidas. Marcas de garras, mas sem dano por fogo. Interessante. Marcas de garras, 4h. Marcas de garras, THEM O único exemplo da minha statistics, ou aliança, é um bocadinho 11 até depois. Marcas de garras, mas, uns comidinhos 7s, like, miro chão, quanto tempo. É isso, eu ainda. Essa é a pergunta. Bom, agora que eu já roubei e pilhei aqui a desafortunada, vamos ver lá o dragão. Dragão bem fraquinho, não conseguiu levantar uma faca, só partiu ela e deixou ali. Sangue de vaca, pode me levar ao covil. Ossos quebrados, derrubado do alto. Um ninho, um tordo pelo visto, mas tá vazio. Não tem pra que ficar esperando, preciso arranjar uma isca. Vamos dar uma olhada no bestiário. Colmeia, óleo dragonídeo e a arde. Deixa eu só tirar isso aqui. Já vou deixar tudo pronto aqui. Passar óleo. Colmeia, colocar fungo e ele falou pra usar poção papo figo. Vamos deixar ela aqui, ó. Estamos preparados. Vou ser uma sacerdotisa quando eu crescer. Então, vai ajudar com o dragão ou não? Encontrei o ninho do seu dragão, mas vou precisar de uma isca para matar ele, uma ovelha, por exemplo. Entendo, vai encher ela de enxofre? Ah, outro aliado do sapateiro valente. Não, eu vou resolver sem enxofre. Só preciso de uma ovelha, sem tempero. Certo. Tem uma que eu posso te dar. Meio sarnenta, mas certa. Sabe como fazer uma ovelha ir onde você quer? Tem que dirigir ela como um cão pastor. Vai pra ela da esquerda e ela vai pra direita. Vai pra ela da direita e ela... Se cachorros descobriram como fazer, acho que posso me virar. Como você chama uma ovelha? Aqui, ovelhinha? Ei, ovelha, vem cá. Temos um todo pra caçar. Prepare-se, ovelha. Vai indo. Boa! Ah, que se nem pensar, né? Ah, que se nem pensar, né? Não é que funcionou? Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar um quen e vou deixar no arde. Vou já colocar um papo figo aqui. Finalmente. Finalmente. Eu vou deixar um papo figo aqui. Oh, mano. Você morreu por uma boa causa, ovelha. Descanse em paz. É, fazendo tudo certinho, estando no nível certo, usando os itens corretos. Mesmo jogando na dificuldade de marcha da morte, não fica difícil o jogo. Vocês viram aí, ó. Vocês viram aí, ó. Matei ele. Basicamente na tática bumba, meu boi. Saí dando espadada, passei o olhinho. Esqueci até de usar as bombas. Bem tranquilo, viu? Você só vai passar aperto nesse jogo se você for fazer missão pra qual seu nível não tá adequado. Só isso. Só isso. Fora isso, marcha da morte não quer dizer nada. Você vai penar um pouco no começo do jogo. Mas... Tem alguma coisa... Dá pra entrar aqui dentro dessa... Tô curioso aqui. Dá pra entrar aqui dentro dessa construção... Então vamos lá. Finalizar logo esse contrato aqui. Pegar nossa recompensa. Então vai ajudar com o dragão ou não? Resolvi o seu problema. E... É isso? Me conte imagem. O dragão soltava fogo? Cuspia veneno? É. E tinha escamas douradas e fumaça saía do rabo dele igual a uma chamilé. Exatamente como os bardos cantam. Você mereceu a sua recompensa. E ia à mão da princesa. Mas eu só vou levar o dinheiro. Ai, o monstro. Aí veio o bruxo e... O monstro se foi. Então é isso aí, galera. Mais um contrato concluído. Fui. E aí... E aí... E aí, o que é o outro... E aí... E aí... E aí...